Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Grandão e estamos aqui para mais um vídeo. Você sabe por que serve o título de eleitor? Para mim o título de eleitor é só para votar. Mas não, calma que o título de eleitor tem uma função especial para quem quer ser político. Porque se você tiver com o seu título de eleitor irregular, você não apenas não vota, como você também não pode ser votado. Ou seja, o seu título de eleitor é um documento fundamental para quem quer, de repente, ingressar na vida política. E gente, a vida precisa continuar. Por mais que a gente tenha uma quarentena em andamento, pandemia está cada vez pior, mas a vida precisa continuar. Então a gente precisa se atentar em algumas coisas que são essenciais, porque se deixar tudo para depois ou só ficar reclamando da vida, não vai dar certo. Então preste atenção aqui a mais essa dica que você já viu aí pelo título do vídeo. Então, para que a gente comece a falar sobre o tema, só peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e se gostou, deixe aquele seu like. Se não gostou também, deixe o dislike, está tudo certo. Se quiser interagir, é só mandar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tento falar com todo mundo. Pelo menos eu tento falar com todo mundo. Agora vamos ao que interessa. Título. Título de eleitor. Vamos lá para a regularização do título de eleitor, que por sinal termina amanhã. Hoje é dia 5 do 5 de 2020 e vai acabar no dia 6 do 5 de 2020. Portanto, tem aí hoje e amanhã para você conseguir regularizar o seu título. A gente sabe que quando vai chegar nessa data amanhã limite, o governo vai dar um jeito de estender, porque muita gente não estava sabendo e não vai conseguir chegar à meta que eles queriam. Aí eles vão prorrogar um tempinho, porque a gente sabe como é que funciona. Mas, se você que está assistindo esse vídeo já quer se adiantar e não tem nenhum problema com o seu título de eleitor, eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde você clica e é direcionado direto para a regularização do seu CPF. Opa, desculpa. Onde é direcionado para você regularizar o seu título. Vamos lá, eu vou passar um pouquinho sobre a matéria, porque eu acho interessante fazer um resumo. Apesar que nem todo mundo assiste o vídeo por completo e depois fica perguntando, mas eu vou aqui. Vou ler para vocês. O atendimento está sendo feito online via formulário título NET, criado pela Justiça Eleitoral, também para tirar, transferir ou alterar dados do eleitor. Termina nesta quarta-feira, dia 6, o prazo para o eleitor transferir o domicílio eleitoral, alterar o local de votação e atualizar dados pessoais indispensáveis à expedição do documento que permite participar das eleições ainda previstas para este ano. O prazo também se aplica aos que votaram, aos que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nas três últimas eleições. Sem regularizar essa situação, está impedida a participação nos pleitos municipais de 2020. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, não haverá mais atendimento presencial. O cidadão deve fazer suas solicitações da plataforma Título NET, à distância, desde o dia 17 de abril. Quando o atendimento foi ao ar, a Justiça Eleitoral Paulista recebeu mais de 31 mil requerimentos. Para solicitar os serviços, o eleitor deve acessar o site do TRE-SP, clicar no banner Atendimento Emergencial e acessar a página do formulário Título NET, que funciona 24 horas por dia. Durante o atendimento, será solicitado o envio obrigatório de imagens da documentação necessária, fotografia do rosto selfie, segurando um documento oficial de identificação, que também deve ser enviado à parte, frente e verso, e comprovante de residência. Imagem do comprovante de quitação militar é necessária apenas para homens de 18 a 45 anos, que estiverem emitindo o primeiro título. O número de protocolo gerado deverá ser guardado. A análise das solicitações será feita pela zona eleitoral do eleitor, que poderá solicitar informações adicionais, caso necessário. Durante todo o processo, é possível acompanhar o andamento do pedido. A Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos dos eleitores que não compareceram ao cadastro biométrico obrigatório, realizado em 479 municípios paulistas em 2019. Assim, os eleitores dessas cidades poderão votar normalmente nas eleições municipais de 2020. Então, assim, gente, é muito importante que a gente tenha os nossos documentos todos em dia. E esse título já vem em uma novela e há muito tempo. Uma hora ela tem que fazer a biometria, uma hora ela tem que fazer a regularização, enfim. Eu acho que a coisa é tão simples de se resolver. Então, eu vou deixar aqui na descrição, onde você vai clicar e ser direcionado direto para aquele Fórmula Net. É só você clicar, preencher o cadastro bonitinho, sem erro nenhum, e seguir o passo a passo, porque também é muito simples. Eu só achei interessante assim, que está falando aqui, que é o atendimento emergencial. A gente já logo linka o auxílio emergencial, que é aquela novela lá que muita gente ainda nem recebeu a primeira parcela, nem passou pela análise, e já tem gente já esperando a segunda parcela. Mas enfim, bom, fica aí mais uma dica para vocês prestarem atenção, porque a vida precisa continuar, seja com pandemia ou sem pandemia. As coisas precisam ser feitas, a gente precisa cuidar da nossa vida. Então, se existem formas de fazer isso de dentro de casa, online, então está aí as formas, vamos aproveitar e vamos deixar tudo em dia. Porque eu sei que isso vai passar, e quando passar a gente não vai ter tanta coisa para colocar em ordem. Eu sei que tem muita gente que vai colocar as coisas em ordem depois. Mas se tem coisas que a gente pode resolver agora, é bom que a gente faça, não custa nada, tá certo? Então é isso, o vídeo de hoje é esse, vou ficando por aqui. Agradeço a todos que continuam acompanhando, e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui!